Ah, quem diz? Acho que não é bagaçona isso aí, rapaziada. Olha, o livro quer tudo na mão, cara. Não dá, cara. Eu vou ter que fechar o negócio. Vou ter que trabalhar essa LT. Então, olha, primeiro vai fazer o pipa, mano. Aí chega de tarde. Faz a rabiola. Nossa, rapaziada. Eu lembro de um dia, mano. Eu ia fazer um xizão, cruzão, galera. Mas essa folha aqui, mano. Porque tá cortando, pá. Vai dar mais trabalho. Rapaziada, eu lembro de um dia, mano. Quando a gente ia pro festival. É que da hora, cara. O Caio fez um pipa. Era de bambu, bambu, igual o esse. Só que era menor. Ele fez assim, rapaziada. Preto. Aí ele fez o reg no meio assim. As cores do reg, pra quem não sabe o que é reg, rapaziada. Essa pisseirinha aqui, ó. Da hora. Dessa cor aqui, ó. Ele colocou vermelho, amarelo e verde, ó. Só pra não pegar o avento. Não tem a pisseirinha, Caio, ó. Se você quiser. Só pra não pegar o avento. Chega agarrando pra também tão, cara. Subir. Pipa de bambu, galera. A parede do meio tem que ser boa, tá ligado? Toda pipa que você for fazer, mano. A varita do meio for ruim, mano. O bagulho vai dar tapa, tio. Quebraram no meio. Fica bonito no céu, mano. Mas pra desbicar... A diferença dos pipa de hoje em dia é isso aí, mano. O pipa desbica mesmo, tá ligado? Igual eu falei cedo. Desse pipinha aí que eu dei pro nego. Nossa, da hora, mano. O bagulho desbica mesmo. Aí a armação já tá empenada, tá ligado? Não tá nova mais. Agora esses de bambu aqui, não. Isso aqui você vai... Isso aqui você tem que socar a biola no bagulho e mandar linha, mano. Pra dar o bagulho longe mesmo. Isso que a gente vai fazer, galera. Já deixou no like se você quer ver essa fita aí, mano. Essa cena. Fala aí, Lory. Cara, você acha que vai fazer um vídeo lá e comprando açaí um dia? Não, vou errado. Vai comprando, você vai filmando, colocando no pote. Que vantagem eu vou ter nisso? Vou divulgar o cara sem ganhar nada. Que vantagem eu vou ter nisso? Tô explicando pro Lory, rapaziada. Tudo na vida é a vantagem. Num cabal de você não é bem-vindo. Pegou a visão, Lory? Quer colocar no chinelei? Tá lá no meu livro, Lory, capítulo 12. O Lory esqueceu o próprio assento, seu larga. Vou ensinar tudo que eu sei pra você, Lory. Não vai sofrer, não. Só se você quiser, meu. Tomara que eu não dê direito com essa bucha aí, mano. Tomara, escutaram. Tomara, tomara. Aí, galera, ó. Primeira parte, nossa, tô indo louco, hein, Lory? Lory, eu arrumou a cola boa aí. Mano, tudo que você for fazer, velho, tem que fazer com paciência, tá ligado? Quer colocar mochinelei? Coloca aí. Nossa, vai dar até um chulé, mano. O Lory não lava o pé. Não lava, porque... É que uma armação, galera, ela já é um pouco... Nossa, esse preto tá bonito, hein, Lory? Tá brilhando aí na câmera? Não precisa mais não, não precisa mais não. Mãe, ali embaixo, ali? Não precisa não. Daqui a pouco eu vou virar já, só dá um... Tira esse chulé daí. Você quer seu? Não tem chulé, mano. Cala a boca, tio. Filma o pico, mano. Você quer seu, tio? Você acabou de chulé. Vou dar xilada na sua cara, mano. É seu? Vou dar xilada na sua cara. Tô perguntando de quem que é. Tô mandando você tirar, mano. Aí, galera, a cola demora um pouquinho pra colar, mas... Não tem cola igual antigamente, mano. Mas fazia com cola madeira. O bagulho secava na hora. O pai tinha uma cola madeira antes. Eu fazia mesmo. Filma daqui de cima aí. Nossa, vou até caca aqui de cima. Pipa na cama do macuinho. Cadê a tesoura? Se a gente faz aqui a tesoura, mano. Aqui, ó. Tesourinha. Então, galera, ela vai cortar. E aí, mano, já vai fazer outro vídeo quando a gente estiver soltando, tá ligado? Porque não tá colando direito. Aí, ó. Cola mais ou menos... Quantos centímetros tem aqui, mano? São os dois. Dois? Um de matemática. Até na escola só pra comer.